Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com 2N oficial Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos, vamos juntos Pessoal, acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Fox 2013 é o ano do carro, 1.6 é a motorização Pra vocês que tem interesse, vem pedindo pra estar mostrando no canal Carro 1.6 Acabamos de encontrar aqui no Feirão, é o Feirão da Jona Bezerra, é Recife e Pernambuco Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal, ó irmão, sabe o KM do carro irmão? A quilometragem do carro 104 mil é o KM do carro, viu pessoal? Olha lá, que interna bacana pessoal É um carro muito conservado, é um carro muito bem cuidado Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo pra estar mostrando no canal Encontramos, viu pessoal? Acabamos de encontrar e já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro, irmão? 35 mil reais, pessoal Isso mesmo, 35 mil reais Você leva pra casa esse Fox 1.6 2013 Completasso Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 99847-0328 Pessoal, se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá, olha lá Foi bom você falar isso Pessoal, o nosso amigo aqui, ó Ele tá comentando aqui, que assiste nosso trabalho no YouTube E ele acompanhou um vídeo que eu fiz lá nas escadarias do Cristo Redentor Lá de Limoeiro Ele tá informando aqui que gostou do nosso trabalho, né, Simão? Muito obrigado Deus abençoe E tamo junto Olha lá Nossa amiga aqui, ó Quer mandar um abraço lá pra mãe dele Dona Maria Estela Fique tranquila Seu filho tá aqui na feira Em busca de carros e motos aqui Um abração pra senhora Um beijão no coração E Deus abençoe E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Corsa Max 1.0 É a motorização 2005 É o ano do carro Ô irmão O carro é completo? O carro é completo, pessoal Pra vocês aí que tem interesse nesse carro Vim pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Muito bacana Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal Olha a interna do carro Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro, irmão? O carro é 12 mil Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8657 6395 Pessoal Se interessou pra esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Fiesta 2005 1.6 Completo é o carro, viu, pessoal? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro Vim pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Qual o valor desse carro, irmão? 7 mil reais, pessoal Isso mesmo 7 mil reais Você leva pra casa Esse Fiesta Sedan 2005 1.6 Completo Olha lá Olha o contato do homem É o 984440435 Vou repetir É o 984440435 Pessoal Ele vende Ele faz troca Ele faz qualquer negócio aqui com vocês, pessoal É só vir É aqui no Feirão da Jona Bezerra Olha lá, pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Fiat Uno Vivaço 2014 é o ano do carro, viu? 1.0 é a motorização O carro é completo, pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando Clayton Bosch A Fiat Uno Vivaço Olha lá, pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor 72 mil Carro em rodado, pessoal Olha lá As bancadas muito conservadas Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Toyota Etios 2015 é o ano do carro, viu, pessoal? 1.3 é a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Que bacana Muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Sabe o KM do carro? 98 mil KM rodado, pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando aqui no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? 36 mil reais, pessoal Isso, baby 36 mil reais Você leva pra casa Esse Toyota Etios 2015 1.3 Completaço Olha o contato do homem É o 98803 3716 Pessoal Se interessou por esse carro Fala que veio por nós E tamo junto Acabamos de encontrar aqui Nosso amigo Marcos Lá de aldeia Que comenta direto aí nos nossos vídeos Marcos Muito obrigado Deus abençoe E tamo junto Quer mandar um abraço pra alguém, Marcos? Pra minha esposa, Simone Meu filho, Valber E minha filha, Helena Um abraço Muito obrigado Deus abençoe E vamos que vamos Pessoal No Feirão é assim É praticamente ao vivo Pessoal Acabou de chegar aqui Essa Fiat Strada 1.4 Olha lá Muito conservada pelo ano Viu, pessoal Como você vem pedindo bastante Pra estar mostrando esse tipo de carro no canal Acabou de chegar aqui Eu vou pegar as informações do carro Pra que vocês possam ver melhor Ó, irmão Qual o ano do carro, irmão? 2012 2012 é o ano do carro 1.4 É a motorização O carro acabou de chegar E já estamos aqui Pessoal Nossa amiga aí Eu esqueci o nome dela, mano Ela pediu aí no canal Pra estar mostrando saveiro Fiat Strada Acabamos de encontrar aqui no Feirão Ó, irmão Esse carro é cinco lugar? Quatro lugar Olha lá aí, pessoal Quatro lugar É um carro cabine dupla Olha o KM do carro Qual o KM do carro, irmão? 142 mil rodado O carro tem bancos em couro O carro é completo Mas a pergunta que não quer calar, Cleitão Qual o valor do carro, irmão? 42 42 mil reais Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá É o 9 9863 3948 Pessoal Se interessou É só falar que veio pelo canal E estamos juntos Olha lá, pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bezerra Essa Montana 2005 É o ano do carro, viu? 1.8 É a motorização O carro é completo, pessoal Pra vocês verem que tem interesse Esse tipo de carro Carro utilitário Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bezerra Olha lá Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleitão Qual o valor do carro, irmão? 18 mil reais, pessoal Isso mesmo 18 mil reais É o valor desse carro Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que veio pelo canal É o 9 9118 5898 Pessoal É só vir Fala que veio pelo canal E estamos juntos Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bezerra Essa Fiorino 95 é o ano do carro, viu? 1.5 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Cleitão, mostra a Fiorino Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Muito conservada pelo ano Mas a pergunta que não quer calar, Cleitão Qual o valor do carro? 8.900 Pessoal Pra vocês aí que comentam bastante Cleitão, mostra a Fiorino Olha lá, pessoal 8.900 Você leva pra casa Essa Fiorino 95 1.5 Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal O carro com vidro elétrico Olha lá Muito bacana, pessoal Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8.916 8.916 17.77 17.77 Pessoal Se interessou É só vim Fala que veio pelo canal E tamo junto Pra vocês aí que gostam de comprar carro no precinho Cleitão, mostra carro no precinho Cleitão Olha lá, pessoal Acabamos de encontrar aqui, ó Esse Polo 98 é o ano do carro, viu? Pô, irmão Sabe a motorização? É 1.8 1.8 1.8 é a motorização do carro Olha lá O carro tá todo em dias, pessoal Mas a pergunta que não quer Que é lá, Cleitão Qual o valor desse carro? Esse carro é completo, irmão? Olha lá Ele é completo, pessoal Mas a pergunta que não quer Que é lá, Cleitão Qual o valor do carro? 3.390 reais, pessoal Isso mesmo 3.390 reais Você leva pra casa Esse Polo 98 completo Olha o contato É o 984440435 Pessoal É salvinho É aqui no feirão É o feirão da Jona Bezerra Em Recife, Pernambu Olha lá, pessoal Que bacana Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Essa Sportage 2008 é o ano do carro, viu? 2.0 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Pessoal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha o interior desse carro Muito show de bola Mas a pergunta que não quer que é lá, Cleitão Qual o valor do carro, irmão? 24.500 reais, pessoal Isso mesmo 24.500 reais Você leva pra casa Essa Sportage 2008 Completa Com GNV Legalizado Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8884 3875 3875, pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto, pessoal Pra vocês aí que querem negociar Encontramos aqui, pessoal Esse trailer Você pode negociar aqui, ó Com espetinho Com almoço Com tudo, né, irmão? E esse trailer Ele tem alguma coisa aqui? Fogão, alguma coisa? Tem chave Tem chave Olha aí, pessoal Ele tem chave Meu irmão, é show O trailer é muito bacana Olha lá, pessoal Que coisa linda Pra vocês aí que tem interesse Em negociar, pessoal O trailer tá show de bola Mas a pergunta Que não quer calar, Cleitão Qual o valor desse trailer? 19.000 Pra botar preço Pessoal Bota preço nesse trailer Fala que veio pelo canal E tamo junto O dono tá me informando aqui Que o trailer tá todo em dia Recebe em branco, pessoal É só vir, viu? Olha o contato do homem É o 9 91915 5797 Pessoal Se interessou aí Por esse tipo de trailer Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Juna Bezerra Essa Fiat doblou 2004 é o ano do carro Viu, pessoal? 1.8 É a motorização Pra vocês aí Que tem interesse Nesse tipo de carro Vem pedindo no canal Pra tá mostrando Fiat doblou Acabamos de encontrar Essa aqui, pessoal Essa é a de Venture É a topada, pessoal 5 lugares O meu ano tá me informando aqui Que esse carro Já tem GNV Todo legalizado Viu, pessoal? O carro tem placa Mercosul O carro tem gap Muito conservado Pelo ano Pessoal Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Muito bacana Os bancos estão um pouco desgastados aqui Mas isso é uso Vocês vêem com o proprietário Beleza, pessoal? 2004 é o ano do carro O carro é 5 lugares Viu, pessoal? Mas o principal é agora Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? 25 mil reais, pessoal Isso mesmo 25 mil reais Você leva pra casa Essa Fiat dobrou 1.8 A de Venture Toda em dias Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que veio pelo canal 98703 1169 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Feirão da Jona Vizeira Esse Fiat Palio 2007 é o ano do carro Viu, pessoal? 1.0 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Pessoal Acabamos de encontrar Aqui no Feirão Viu? Olha lá Que bacana O carro É um Palio Fari Duas portas Completas Viu? O dono tá me informando aqui Olha lá Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal As bancadas tudo conservadas O carro tá cheio de bola Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor desse carro? 12 mil e 300 reais, pessoal Isso mesmo Pô, irmão Se vier pelo canal Dá um desconto Olha lá, pessoal Se vier pelo canal Ele vai dar um desconto pra vocês Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que veio pelo canal É o 984593599 Vou repetir É o 984593599 Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá, pessoal Que bacana Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Vizeira Esse gol 98 é o ano do carro 1.6 é a motorização O carro é 8 válvulas, pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão, viu? É no Feirão da Jona Vizeira É Recife e Pernambuco Olha lá, pessoal Muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal Muito conservado pelo ano Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? 6.800 reais, pessoal Isso mesmo 6.800 reais Você leva pra casa Esse Gol 98 1.6 8 válvulas O carro é básico, viu? Mas o carro tem preço, pessoal É 6.800 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Oi, irmão Qual o contato? Olha lá, pessoal Olha o contato do UMI O DDD é 87, viu, pessoal? Olha lá É o 98169 9084, pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Vizeira Essa EcoSport Freestyle 2009 é o ano do carro, viu? A motorização é 1.6 Pra vocês aí que estejam à procura desse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Que bacana Eu mostrei esse carro domingo passado Mas o dono me falou aqui Cleiton, eu vim decidindo pra vender Cleiton Mostra meu carro novamente Eu quero vender esse carro hoje Olha lá, pessoal Muito bacana Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, pessoal Pô, irmão Sabe o KM do carro, irmão? 115 mil 115 mil É o KM do carro, viu? Olha lá Muito conservado Mas a pergunta aqui não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Olha lá, pessoal 22 mil e 500 reais, pessoal Isso mesmo 22 mil e 500 reais Você leva pra casa Essa EcoSport Freestyle 2009 1.6 Eu vou deixar o contato caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá É o 98703-4453 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha o motor do carro, pessoal Muito conservado pelo ano Uuuuh Pessoal Acabamos de encontrar aqui, ó Essa 125 2005 2005 é o ano da moto Viu, pessoal? A moto é KS A moto é Vareta Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor dessa moto? 3 mil reais, pessoal Isso mesmo 3 mil reais Você leva pra casa Essa 125 2005 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 9954-8021 Pessoal Se interessou por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto O homem voltou, viu? E ele veio decidido pra vender Essa Tornado 2007 é o ano da moto Viu, pessoal? 250 é a cilindrada Olha esse pneu da moto Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Jona Bezerra Olha lá Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor da moto? Pessoal 8 mil e quinhentos reais Você leva pra casa Essa Tornado 2007 250 cilindrada Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8564 3360 Pessoal Vou repetir É o 9 8564 3360 Se interessar o princípio de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Jona Bezerra Essa relíquia É a CB Twister 250 cilindrada 2007 é o ano da moto Viu, pessoal? Pra vocês aí que tem interesse Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Olha lá, pessoal Muito bacana esse tipo de moto Viu? Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor da moto? 6 mil reais, pessoal Isso mesmo 6 mil reais Você leva pra casa Essa CB Twister 2007 250 cilindrada Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8673 8673 0556 0556 Pessoal Se interessou por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Vamos encerrando esse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito É novo Tá chegando agora Já se inscreve no canal Pra nos fortalecer Tamo aqui Todos os domingos Em busca de carros e motos Aí pra vocês Então fortalece nós daí Que nós vamos Fortalecemos de cá Irmão Tamo junto Tamo junto Deus abençoe Até domingo que vem Se Deus permitir Tamo junto Até domingo Tchau